E agora, as aulas da educação infantil. E hoje, apresentando o Vem Aprender, um metro e cinquenta de puro carisma e cantoria, defendendo seu lindo cinturão com um símbolo muito legal, que vocês irão descobrir daqui a pouco. Ela, que já foi uma capitã, pesquisadora, lobinha e até uma tchola boliviana, Cláudia! E... Está! Uhul! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Adivinhem só! Sou uma lutadora de boxe! Gostaram? E hoje eu vou aqui apresentar o programa de vocês. Na verdade, preciso de uma ajuda. Bom, vim pedir ajuda para vocês me ajudarem a treinar. Por quê? Olhem só! Meu lindo cinturão! Uhul! Conquistei ele em uma luta lá na Austrália. E uma lutadora adversária quer, porque quer, roubar o meu cinturão. Então, tenho que treinar bem. Mas, aconteceu um outro probleminha. Nós, treinarmos, temos que ver aqui o meu cinturão. Caiu o símbolo dele. Olhem só! E agora, como que nós fazemos para arrumar esse cinturão? Ele tem que estar pronto para a aula. E agora? Vocês sabem qual é o símbolo do meu cinturão? Não? Tem certeza? Vamos observar aqui melhor? Quero ver se vocês são espertos e já sabem qual é. Adivinhando? Adivinhando, olhem só! Observem o contorno. Parece ser um animal. Não acham? Vocês estão vendo letras? Então, este animal começa com a letra C. Este animal, vou dar uma dica. Ele tem somente na Austrália. E, na verdade, ele salta muito bem. Na verdade, ele só se locomove saltando. Quem vocês acham que é? O quê? Coelho? É, coelho salta e também começa com a letra C. Porém, coelho tem aqui no Brasil. E este animal, como eu já disse, só tem na Austrália. Vamos ver as outras letras que estão aqui. Talvez, nós juntando os sons, conseguimos formar a palavra e vocês descobrirem qual é o símbolo. Letra C, juntamente com a letra A e a letra N, formam o som inicial deste meu símbolo, que é cão. Cão. Depois, vem a letra G com a letra U, que forma um som gu. E depois, a letra R com a letra U, que forma um som ru. Mas, nesta palavra, o R é mais fraco. E assim fica ru. Viram só? Vamos juntar, então? Cão, gu, ru. Muito bem. O símbolo do meu cinturão é can, gu, ru. Ótimo, não acham? Já que descobrimos como vocês podem me ajudar a colocar novamente o meu símbolo aqui. O que? Verdade, crianças, vocês têm aquele quebra-cabeça. Se nós montarmos ele e eu recortar e colar aqui, já conseguimos arrumar o meu cinturão. Vamos lá? Então, peguem lá na casa de vocês o nosso quebra-cabeça. Vou pegar aqui as peças para montarmos juntos. Vamos lá. Vou deixar aqui, nesta. E vamos ver. Vamos começar assim. Vamos começar pelo rosto. Olhem só. Temos quantas peças? Peguem esta peça lá. Uma, duas, três, quatro. É fácil, acho, montar este quebra-cabeça do canguru. Depois, vamos achar... Tem só uma orelha. Vamos achar a outra? Ah, eu já encontrei a minha. Olhem só. Que legal, crianças. Já conseguimos encaixar duas peças. E agora? Está faltando metade de uma luva aqui. Encontrem lá a outra metade. Eu já encontrei. Olhem só. Aqui está. Perfeito, não acham? E a última peça. Olhem só. Já conseguimos montar o nosso quebra-cabeça do canguru boxeador. Viram só? Tem uma, duas, três, quatro peças. E essas quatro peças também têm a mesma quantidade de espécies de canguru. São quatro espécies de canguru. Algumas espécies podem chegar até dois metros de altura. Porém, crianças, eles nascem bem pequenos. Cerca do tamanho de uma uva. Acreditam só? E daí, quando eles nascem, eles vão subindo até a bolsa da mamãe. Da mamãe canguru. Eles ficam lá por algum tempo até se desenvolverem. E eles, assim, podem ficar bem protegidos e escondidinhos. Esta bolsa se chama marzúpio. Legal, não é? Querem saber mais curiosidades sobre o canguru? Então, fica ligadinhos aí. Enquanto eu vou recortar e ajeitar este cinturão. Ok? De olho na tela. Crianças, os cangurus são muito interessantes. E vocês precisam conhecê-los melhor. Vocês sabiam que existem quatro espécies diferentes de canguru? É isso mesmo. E todas as quatro espécies vivem nas planícies australianas. O corpo dos cangurus é revestido de pelos. E suas patas traseiras são maiores e mais fortes. Além disso, contam com um pé grande que possibilitam aos cangurus saltarem. É isso mesmo, crianças. Os cangurus são famosos por se locomoverem saltando. Um detalhe. Os cangurus saltam em alta velocidade. Os cangurus são considerados mamíferos. Mas apesar de mamarem quando filhotes, os cangurus pertencem à classe dos animais marsupiais. Assim como os gambás e os coalas. E sabem por quê? Exatamente, crianças. Porque ao nascerem, os filhotes ficam escondidinhos até crescerem em uma bolsa que fica para o lado de fora do corpo da mamãe do canguru. Dentro dessa bolsa, os pequenos bebês cangurus se alimentam e se desenvolvem. Mas calma! Os filhotes podem ficar até quatro meses sem saírem para fora desta bolsa. Depois deste período, eles saem para dar alguns passeios e retornam. E só saem definitivamente após um ano do seu nascimento. Já fora do marsupio, que é o nome correto para a bolsa da mamãe do canguru, os cangurus têm uma alimentação baseada em ervas, folhas e frutas. E acreditem, se sentem ameaçados, os cangurus adotam um comportamento defensivo muito curioso. Sabe como é? Eles fazem movimentos que lembram muito os movimentos realizados pelos lutadores de boxe. Usando as patas dianteiras para socos e as traseiras para chutes. Curioso, não é mesmo? Olhem só, crianças! Ficou bem lindo o meu cinturão, não acham? Gostaram? Recortei e acolei o nosso canguru. Mas agora, que tal nós treinarmos? Eu treino diferente. Eu treino com música. Querem aprender os passos e alguns golpes de boxe? Então, antes, preciso das luvas. Técnica, traz as luvas! Então, preparada, já estou com as luvas. Que tal vermos alguns passos da dança e golpes do boxe? Então, vamos de olho na tela. Observem. Esse aqui é o movimento de defesa. Guarda. Primeiro, nós vamos fazer assim, com os punhos e fechá-los. Para proteger o seu rosto de não levar socos. Assim. Guarda. Vamos de novo? Guarda. Vamos para o outro passo. Nós vamos dar um soco na lateral direita. Vamos fechar a guarda aqui, protegendo sempre. Dar um passo e soco. Ok? Vamos de novo? Fecha a guarda. Dá um passo. Dá um pulo. Igual o canguru. E soco. Ok? Vamos ver o outro golpe. Outro passo. Agora é para o lado esquerdo, crianças. Então, fecha a guarda. Passo. Dá um pulo. E soco. De novo? Fecha a guarda. Um passo. Um pulo. Soco. Conseguiram? Vamos para o próximo. Agora, nós vamos dar um giro e dando socos no ar. Ok? Vamos lá? Ok? Aprendendo? Certinho? Vamos então para o próximo passo. Agora, nós vamos para trás. Vamos fechar a guarda e dar um passo para trás, puxando para dar um soco. Assim. De novo? Fecha a guarda, passo para trás e puxa o soco. Ok? Vamos para o próximo, então. E agora vai ser para frente. Tá ok? Fecha a guarda. Um passo para frente e... Jab. Ok? De novo. Guarda. Um passo para frente e... Jab. Para socar se chama... Jab. No box. Ok? Então, vamos preparados? O que vocês acham? Agora, nós vamos fazer um movimento de pernas. Que é, digamos, um gingado. O canguru, na verdade, ele pulou. Mas nós, no box, não pulamos. Então, nós vamos fazer um jogo de perna. Para desestabilizar o adversário. Ok? E quando for assim, você dá... Jab de direita e jab de esquerda. Vamos lá? Um, dois, três e... Muito bem, crianças. Eu acho que vocês já estão preparados. Que tal, então... Treinarmos com a música? Então, bem bonito. Vamos lá? Som, som, DJ. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, oh, yeah. Oh, 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 yeah. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Dança comigo. Para a direita, pulando, 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 eu vou. Para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para a frente, eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Uh, uh, uh. O meu amigo canguru. Uh, uh, uh. Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar. Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Oh, 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 oh. Olha pro lado, olha pro outro. E vai girando, girando. Dança comigo. Eh, oh. Para a direita, pulando, 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 eu vou. Para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para a frente, eu vou. Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru. Uh, uh, uh. O meu amigo canguru. Uh, uh, uh. Pulando como um canguru. Uh, uh, uh. O meu amigo canguru. Uh, uh, uh. Todo mundo pulando, todo mundo pulando, todo mundo pulando, 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 pulando. Todo mundo pulando, todo mundo pulando. Todo mundo pulando. Para a direita, pulando, 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 eu vou. Para a esquerda, pulando, 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 eu vou. E para trás, eu vou. E para a frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando Como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru O meu amigo canguru Gostaram? Eu amei! Obrigado pelas palmas, crianças! Obrigado pela ajuda! Vocês são muito bons mesmo Mas, uff, estou até cansada com esse treino, crianças Vocês ajudaram bastante Eu acho que já estou preparada para defender a luta Eu vou indo para a luta Mas vocês, fiquem com um beijo E um jab de direita para caírem dentro na aula de inglês English for Kids Hi, guys! Olá, galera! Sabem onde eu estou? Num aeroporto Esperando a teacher Rafa e o teacher Júlio chegarem Para viajarmos para a Austrália Eles já estão atrasados E podemos perder o voo O nosso voo de Airplane Avião Airplane Olha, eles estão vindo O Airplane O avião Está decolando Estamos saindo do Brasil Rumo ao outro lado do mundo A Austrália E vejam só O Airplane já vai pousar Estamos chegando na Austrália Estou tão ansiosa para conhecer de perto Os kangurus Os kangurus Kangurus É, o teacher Júlio e a teacher Rafa Resolveram conhecer outros pontos turísticos Eu já preferi ir direto ao parque Ver de perto os kangurus Finalmente consegui chegar aqui em Sydney Uma das maiores cidades da Austrália Eu sempre quis viajar para cá E conhecer o animal mais famoso daqui da Austrália O kangaroo A teacher Rafa e o teacher Júlio Foram para o outro lado Então, não vamos mais perder tempo E vamos logo para o parque Para chegarmos lá Eu aluguei um car Um carro Car Vocês me ajudam a dirigir até lá? Vamos seguir esse mapa Para o car acelerar Precisamos pressionar o pedal big Vamos lá? Great Deu certo Agora precisamos virar para a esquerda Left Vamos girar o volante? Very well E vamos acelerar para ele subir Para isso, pressione o pedal big Isso aí! Ele subiu Chegamos em mais uma esquina E vamos virar o volante para a direita Right Very good Muito bom Agora basta acelerar pisando no pedal big Para chegarmos no parque Perfect Perfeito Chegamos Kids Chegamos aqui no parque No parque E melhor irmos logo conhecer o mais famoso animal Aqui da Austrália O kangaroo Repitam comigo Kangaroo Mas antes vamos conhecer um pouco sobre ele Os kangurus são animais grandes que apresentam grandes pernas traseiras e pés compridos Já as patas dianteiras são pequenas Eles usam as pernas traseiras para saltar e utilizam sua cauda para garantir o equilíbrio necessário Quando se movem de maneira mais devagar, utilizam a cauda como uma espécie de quinto membro Os kangurus apresentam hábitos noturnos e são animais herbívoros, se alimentam de grande variedade de plantas Kids, eu estou apaixonada por esses kangurus Eles são muito grandes e também muito fofinhos Dá até vontade de levar para casa Agora vamos passear um pouco mais aqui pelo parque Oh não, kids O kangaroo roubou minha bolsa Acho que ele estava solto pelo parque e a levou E agora? Como farei para recuperá-la? Ele corre muito Eu não consigo alcançá-lo Vocês têm alguma ideia? Ótimo Podemos usar algum meio de transporte Vamos lá? Vejam só, kids Temos alguns meios de transporte aqui Primeiro, precisamos que seja um meio de transporte terrestre Ou seja, que se deslocam por ruas, estradas, rodovias ou trilhos Vocês estão vendo algum? Great! Temos o car Acharam outro? A bicicleta Very well Será que temos mais algum? Muito bem! A motorcycle Motocicleta Motocicleta Vamos analisar comigo Muito rápido Muito rápido Então, vocês aí de casa Me ajudam a correr também? Diga um bem alto Kangaroo Eu só quero a minha bolsa Pode ir para a sua casa agora E não faça mais isso, ok? Kids Vamos dar tchau para o kangaroo Digam bem alto Bye bye, kangaroo Kids Ainda bem que conseguimos recuperar a minha bolsa Enquanto eu volto para o parque Para encontrar a teacher Rafa e o teacher Júlio Vocês ficam com o let's repeat Let's repeat Kangaroo Airplane Car Motorcycle Again Kangaroo Airplane Car Motorcycle Eles ainda não chegaram Mas a nossa aula vai ficando por aqui Bye bye See you next class Até a próxima aula English for kids Before we get along Take together Beijos E aí 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 Obrigado.